Câmara, a acção! Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha A sirena soubesse que quando ela passa Como sofrimento se lige de graça E fica mais linda por causa da dor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau